Olá, gente, tudo bem? Hoje, finalmente, o Carinho em lançamento. Esse Carinho teve bastante história. A Silari, ela precisou testar bastante o Carinho para poder trazer ao mercado, porque é uma máquina pesada, porque esse Carinho vai enfrentar várias propriedades com solos diferentes, pedra, bastante coisa. Então, o nosso maior problema sempre residiu no pneu. Para nós chegar no pneu que aguentasse isso, levou bastante tempo. Há oito meses atrás, para quem acompanha o canal, nós temos um vídeo onde as mulheres da empresa fizeram o uso da primeira vez desse Carinho aqui, o protótipo dele. Depois, nós tivemos aquele mesmo Carinho, ele foi mandado para Minas Gerais, para o engenheiro Fabrício Andrade, que usa até hoje. Hoje, nós estamos usando, já há bastante tempo também, lá na propriedade, um Carinho também, que era o protótipo último que nós fizemos aqui. E, finalmente, então, ele está 100% aprovado. Ele é aprovado, então, hoje eu faço o lançamento oficial dele. Ele vai servir para o nosso produto, tanto para 4 mil, quanto para 7 mil. Por quê? Porque elas utilizam o mesmo cavalete. Então, a base debaixo da enciladeira, ele é o mesmo. Então, essa furação aqui vai dar igual. Claro que, em alguns momentos, vocês vão precisar, talvez, fazer um pequeno ajuste na furação. Por quê? Porque, às vezes, a enciladeira, na hora da montagem desse cavalete aqui, tem uma pequena diferença, mas é um ajuste de furo. Para outras marcas, vai servir também, gente. O que vai acontecer? Você vai pegar, ele vai chegar, você vai montar, já explico como é que ele chega, como é que vai montar. Ele vai chegar e aqui vai estar com essa furação nesse ponto aqui. Você vai precisar só fazer o ajuste para a sua enciladeira, que talvez vai ter uma furação diferente aqui. Nós também vamos produzir aqui na empresa alguns protótipos para outras enciladeiras, para que ele também chegue pronto. Se você tem uma JF, uma Nogueira, não importa o nome que você tenha, qual é a marca, você vai também poder utilizar. Nós vamos disponibilizar também. Esse carinho, então, ele chega com esse eixo aqui completo, exceto as duas longarinas. Esse cabo vem separado, você vai botar só um parafuso que está aqui. Os pneus saem também estão separados, você vai colocar no lugar e botar o pino. Vai ter um vídeo da montagem dele logo, logo no canal. Então, aqui, o giro dele funciona muito bem, depois eu mostro ele ali funcionando. E aqui embaixo, então, esse eixo também vem inteiro, sem as rodas, também só coloca os dois parafusos. Então, no total, nós temos quatro parafusos, mais esse aqui são cinco parafusos, que você vai usar para montar, e os pinos das rodas, que são mais quatro pinos, um para cada roda. Com isso, você tem o carinho montado e vai poder utilizar. Esse carinho, então, ele tem uma trava aqui, para que o cabo não caia. Então, você vai parar ele e vai colocar a trava aqui no lugar. A movimentação dele, aqui em cima da máquina, fica um pouquinho difícil para mostrar. Vamos tentar. Aqui, ele tem um giro e no giro dele, ele tem uma trava, para que ele não bata do lado. Então, ele vai ter uma trava aqui do lado, para não bater. Mesma coisa do outro lado. Você vai girar e ele vai bater aqui na trava, para ele não travar aqui. Então, gente, o carinho em si, por que que ele tem uma longarina aqui e não está preso direto na máquina? Porque nos primeiros testes que a gente fez, a gente não usava esse aqui, aqui. Vou tirar ele daqui para vocês entenderem um pouco melhor agora. Bom, gente, o que que aconteceu? Como aqui nós temos a estrutura da enciladeira, que ela tem essa parte aqui mais frágil, porque o motor tem que tracionar e é uma máquina pesada, a gente percebeu que a estrutura tinha uma leve curvatura, no uso do carrinho. Então, a gente percebeu que precisava, sim, fazer um reforço. Então, veio essa longarina a mais, para dar estrutura aqui e você andar, passar por buraco e tudo, sem ter um risco de causar algum dano para o cavalete. Então, agora você tem, na verdade, duas cantoneiras aqui embaixo, com total segurança disso aqui, não dá problema. Automaticamente, então, você vai poder passar no buraco e ela não vai ceder. Vou tirar o carrinho da frente agora, para vocês poderem ver. Então, observe bem. Totalmente rígido. Antes, não. Antes, você tinha uma pequena torção na longarina. Por quê? Porque essa longarina, justamente na parte do meio, ela tem, então, os recortes aqui e esses recortes fragilizam a cantoneira. Então, por isso que ela recebe uma outra cantoneira por fora. Você vai montar o carrinho sem problema, vai ter o vídeo de uso, lembrando de novo. Para você poder montar, é bem simples. A gente vai explicar isso bem detalhadamente. Pode aguardar. Então, a montagem dele recebe uma cantoneira por fora aqui, para não atrapalhar a estrutura dele. Então, não atrapalha quem usa alavanca, não atrapalha em nada. Então, pessoal, uma pequena demonstração. Depois, no vídeo de uso, eu faço mais aprofundado, tá? Como é que ele trabalha. Então, ele tem uma torção total, tá? Para você movimentar ele com facilidade. Qualquer coisa, ele também, a parte dianteira sendo mais leve, aqui e mais para frente, você consegue erguer ele tranquilamente aqui, ó. Ou arrastar ele, se precisar arrastar um pouco mais, fazer um pouco mais rápido uma curva, né? Porque mesmo ele virando em 45 graus, ele não tem aquele giro, né? Como um veículo, né? Mas funciona muito bem, ó. Aqui, para não ficar caindo no chão ou batendo as pernas, então você vai travar aqui. Ainda estamos desenvolvendo um modelo também para ter freio nas rodas, porque a gente sabe que vai ter lugares e algumas propriedades onde a gente vai ter alguma inclinação no terreno e precisa travar, né? Então, vai ser um modelo especial com um freio diferenciado desse, porque o custo muda. Gente, para você que não viu ainda, talvez, não assistiu o vídeo, esse modelo aqui é o nosso modelo médio, saiu agora no mercado há poucos dias, tá? Modelo 4000, então ela é uma média gigante, tanto que elas estão falando para vocês, ela usa a mesma base, ela usa lá a mesma caixa de transmissão, é uma máquina bem robusta para ser uma média, ela é quase uma grande. Mas não é assunto do vídeo, né, gente? Então vamos lá. O carrinho, gente, esse modelo, tá? E o modelo que falei para vocês que vai ter freio, que é o próximo que vem, tá? Que é um modelo opcional para quem precisa de freio, porque tudo é custo, né, gente? Esses carinhos não podem ser tracionados, você não pode puxar com a moto, não pode puxar com o trator, quadriciclo, né, tratorito. Por quê? Porque o pneu dele não foi feito para isso. Até no pneu vocês vão ver que vai estar escrito no pneu, tá? Ele não é para uso motorizado. Então ele é isso aqui, ó. Ele já vem aqui para você usar na mão, tá? Então ele não permite esse outro uso. Ficou com dúvida? Pois bem, nós temos uma equipe técnica na empresa, preparada para atender você tanto para a estiladeira, para o carrinho, para tantos produtos que a gente produz. E a gente traz então para você mais uma solução. Preço justo, qualidade como sempre, pensado para ele ter robustez, como eu já falei para vocês. E é isso aí. A empresa para você sempre vai trazer o melhor, tentando trazer também para você o melhor custo. Por quê? Porque qualidade, é difícil você conciliar qualidade e custo baixo. Mas a gente tenta trazer o melhor custo com a qualidade que a gente sempre teve. Então, para quem tem dúvida da estiladeira ou do carrinho, gente, tem uma equipe técnica. Vai lá, telefone na tela aqui, na descrição, e você vai entrar em contato e ter uma noção de como é que funciona, os preços, como é que funciona a entrega. Esse carrinho, ele vai todo desmontado. Então, automaticamente, não é um frete tão alto, tá? Essa enciladeira aqui é uma que vai dar nele da nossa fábrica. Depois tem a 7000, que é o modelo maior, para quem não conhece ainda. Ah, gente, esqueci um detalhe. Esses carrinhos que estão sendo produzidos no primeiro lote, estão todos vendidos, tá? Então, se você quer, entra na fila já do segundo lote, porque está bem concorrido. Hoje, no Brasil, nós somos a primeira empresa que está fabricando. Logo vem alguém fabricar também, como é normal no mercado brasileiro. Então, se você quer o carrinho e precisa dele, entra na fila já, porque já está saindo o segundo lote. O primeiro lote já está saindo, está todo ele vendido e o segundo lote já está entrando em produção. E se você não precisa para agora, o dia que precisar, conte conosco. É isso aí, gente. Bom, falei demais, então, até o próximo vídeo e, com a graça de Deus, cuide da sua família, cuide da sua vida e dos seus projetos, porque Ele cuida de você. Até lá!